Centenas de pessoas acompanharam a entrega do último terminal de integração do sistema BRT Norte-Sul, que recebeu o nome de Terminal Aile Pinheiro, uma homenagem ao empresário e ex-dirigente esportivo. Ele estaria muito feliz hoje com uma obra comércia, porque ele sabia como a importância que tem para as pessoas que dependem do transporte público, uma obra de investimento dessa dimensão. Então, estamos muito felizes porque sabemos da importância que essa obra tem para a cidade e para o transporte para as pessoas que precisam desse serviço. A unidade vai entrar em operação para a população já nesse sábado. Nós temos a certeza que esse benefício atingirá mais de 150 mil pessoas por mês. Se vocês observarem, nesse Terminal Aile Pinheiro, nós temos uma novidade, que é a informação completa da linha do BRT, onde serão os cruzamentos das linhas de ônibus que estará saindo o BRT do Recando Bosque até o Terminal Aisidória e as linhas que estarão alimentando o BRT. O vice-governador de Goiás também participou do evento e falou sobre a importância desse terminal para o transporte público da capital. Esse BRT é algo que nós estamos desejando que se concretize já há muitos anos. Mais uma etapa sendo entregue hoje, o prefeito está aqui com toda a sua equipe e a gente espera que isso possa ser concluído integralmente até o final do ano para proporcionar uma melhor qualidade do transporte dos passageiros que utilizam essa via. A expectativa é que passem por aqui cerca de 5 mil pessoas por dia. A obra faz parte do Complexo BRT Norte-Sul, que vai cruzar Goiânia de ponta a ponta com o início do Terminal Veiga Jardim em Aparecida, passando pelos terminais Cruzeiro, Isidória, Paulo Garcia, Ailei Pinheiro e Recanto do Bosque, num total de quase 30 quilômetros. Serão 12 linhas conectadas que vão contar com uma frota de 62 veículos equipados com ar-condicionado e portas dos dois lados. A obra do BRT foi interrompida por duas vezes nas gestões anteriores e a data de entrega final adiada por várias vezes. Durante a cerimônia de entrega, tanto o prefeito quanto o secretário de infraestrutura falaram sobre os atrasos na obra do BRT. Ambos garantiram que até o final desse ano, essa obra será 100% concluída. Em dois anos e pouco de gestão, o prefeito entrega três grandes terminais, finaliza o outro terminal, nós estamos falando dos quatro grandes terminais dessa obra, que há oito anos se arrastam na cidade de Goiânia, os quatro terminais foram entregues na gestão do prefeito Rogério. Nós estamos dizendo que ele determinou e o BRT, de uma vez por todas, vai ser entregue na cidade de Goiânia no final desse ano de 2023. Esse é o quarto terminal e o último que estamos entregando ao BRT para que os ônibus, mesmo convencionais, já comecem a usar a canaleta. Vai ser uma movimentação um pouco mais rápida, não é como o BRT, mas logo em seguida, até o final de dezembro de 2023, estará 100% funcionando na cidade de Goiânia. Com a entrega do BRT Norte-Sul, os ônibus que cruzam Goiânia vão desenvolver uma velocidade média maior, entre 22 e 26 km por hora, o que deve diminuir o tempo de espera dos passageiros em até 40%. O BRT Norte-Sul, o BRT Norte-Sul, o BRT Norte-Sul, o BRT Norte-Sul. O BRT Norte-Sul.